Transportadora que não agiu para minimizar riscos deve indenizar cliente por roubo de carga. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Uma mulher contratou uma empresa para transportar uma carga avaliada em cerca de 340 mil reais. E sem informar a cliente, a empresa subcontratou o serviço e fez um seguro que não cobria o valor total da mercadoria. A carga foi roubada e a mulher entrou na justiça. Em primeira instância, a transportadora foi condenada a ressarcir o valor da carga para a cliente. A seguradora foi obrigada a pagar para a transportadora o montante correspondente ao prejuízo financeiro até o limite da pólice. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença, entendendo que o roubo de carga é um evento de força maior e exclui a responsabilidade da transportadora. O caso chegou à terceira turma do STJ e foi considerado que não foram adotadas medidas de segurança necessárias aos riscos da operação contratada. O relator do Recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que como a carga ultrapassava o valor mínimo do seguro obrigatório de transporte de valores, que é de 80 mil reais, a possibilidade de roubo é previsível e exigia providências adicionais para evitar prejuízos financeiros decorrentes. A transportadora foi então condenada a indenizar a mulher em 170 mil reais, quantia correspondente a metade do valor da carga roubada, e a seguradora a pagar os valores fixados em apólice.